E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Hs Pequenos Brasil e bora falar da melhor notícia do dia, que é Matrix vai ganhar um novo filme. Vamos chamar de Matrix 5? Pode chamar de Matrix 5? Acho que não, melhor não. Mas Matrix vai ganhar mais um filme e vai ser dirigido pelo Drew Goddard, ele dirigiu O Segredo da Cabana, gostou honesto pra vocês, não assistiu O Segredo da Cabana. E a Lana Wachowski, ela entrará como produtora executiva, o que é uma coisa legal, porque garante um pouco de fidelidade a mais ao projeto Matrix. As informações são do deadline e a gente ainda não sabe se o Keanu Reeves volta, a gente não sabe de história, qual vai ser a história, mas merece. Matrix tá merecendo mais alguns filmes, mais um filme não, mais alguns filmes. O Matrix que saiu em 2021 foi um filme muito ruim, mas muito ruim mesmo. No final do Matrix de 2021, o Matrix Resurrections, a Trinity e o Neo, eles meio que tomam controle da Matrix, alguma coisa assim, mas não mostra eles libertando os seres humanos. O Matrix 1 de 99 foi perfeito, o 2 foi interessante, o Reloaded, eu gostei desse filme. E o 3, o Revolutions, ele termina muito mal, ele não termina. Fica meio que uma trégua entre humanos e máquinas, mas a Matrix continua, a cidade dos humanos é preservada e o sistema continua. Quer dizer, ele não finaliza a obra, eles poderiam ter finalizado a obra, mas ficaram nesse negócio de querer fazer mais filmes. Demoraram quase 20 anos pra fazer mais um filme de Matrix. De 2003 pra 2021 demorou 18 anos pra eles conseguirem lançar mais um filme, e aí lança um filme e não resolve nada. O que eu acho que eles deveriam fazer? Tem duas opções, a primeira delas é a mais óbvia de todas, que é eles fazerem um filme pra finalizar a obra. Falar, olha, tá aqui, os humanos venceram as máquinas, os humanos vão conseguir libertar aqueles que estão presos, e os humanos vão conseguir reconstruir o mundo em que a humanidade possa viver livre do domínio das máquinas. Tá faltando esse filme? Esse filme não, eles podiam fazer dois, três filmes só com essa temática. Falar assim, ó, vamos terminar esse negócio, o que seria muito bom, mas muito bom mesmo. Eu acho até que eles poderiam ignorar o filme de 2021, dizer que foi um sonho do Neo, alguma coisa assim, que foi a própria Matrix brincando com a cabeça do Neo, sei lá. Eles poderiam falar, ó, esquece esse negócio, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa. Esquece o Matrix Resurrections, termina a obra que tá merecendo, os fãs merecem que essa obra seja finalizada, ia ser uma cena bonita. O Neo conseguindo libertar o pessoal, o Neo mostrando pro pessoal a verdade do mundo, o que que tá acontecendo. Pô, ia ser uma coisa muito legal, ia ser uma cena muito bonita. E tem um final feliz, ó, vamos terminar um final feliz, tá todo mundo feliz, pronto, a humanidade tá reconstruindo o mundo, tá legal. Essa, eu acho que é a opção mais óbvia. O fato das Wachowski não estarem escrevendo o roteiro talvez seja uma coisa boa, talvez elas estejam sem saco pra fazer isso. Então, eu acho que é interessante botar esse negócio na mão de outra pessoa, pra que o projeto possa ser finalizado. Eu tô rezando pra eles fazerem isso, pra eles terminarem a saga Matrix, ou pelo menos a saga do Neo. Uma outra possibilidade, que essa eu não gosto, é como se eles estivessem fazendo meio um kill reboot, falando do novo escolhido, da nova anomalia que poderia salvar a humanidade. Pra quem se lembra do Matrix 2, o Reloaded, eles falam isso de como o Neo, na verdade, é uma anomalia que surge de tempos em tempos, e que o Neo, se eu não tomei nada, seria a sexta anomalia que teria surgido. É o arquiteto que fala isso pro Neo. E é uma conversa bem complicada, mas pelo que entendi, era como se o Neo fosse uma anomalia pra permitir que a Matrix pudesse se atualizar. Mas ele era algo previsto dentro do plano das máquinas, e que as máquinas iam lá, destruíam a cidade dos humanos, deixavam os poucos humanos restantes, pra que eles fizessem uma nova resistência, que quando a anomalia surgisse, essa resistência ia permitir que a Matrix pudesse ser atualizada, pudesse ser reiniciada, pudesse ser melhorada. Foi isso que eu entendi, mais ou menos. E é por isso que as máquinas não destroem os humanos, a resistência é humana, e é por isso que o Neo existe, e é por isso que ele tem uma função dentro da própria Matrix. E o pessoal podia falar, olha, vamos contar a história do próximo Neo, vamos contar a história do próximo escolhido, e esse próximo escolhido vai sim salvar os humanos e vai acabar com a Matrix. Pronto, vamos finalizar a obra dessa forma. É uma possibilidade, eu não gosto muito dela, porque eu queria que o Keanu Reeves fosse o principal, até porque é um ator que tá aí em alta, fazendo bons filmes, fazendo John Wick, então botar o Keanu Reeves como o principal ia ser uma coisa muito boa. E eu acho que existe uma possibilidade ainda, que é eles contarem a história do surgimento da Matrix, que é uma história que não apareceu no cinema até agora, mas que saiu em animações chamadas Animatrix. E nessas animações você tem o que é chamado de O Segundo Despertar, e eles contam toda a transição das máquinas ganhando consciência, entrando em guerra com os humanos e vencendo essa guerra. Então isso aí dá uma história legal. Isso é história, inclusive, pra mais de um filme. E quem conhece Animatrix sabe que o negócio é muito bom, e eu acho que seria muito legal eles adaptarem esse arco de Animatrix. Então é isso aí, eu tô apostando nessas três possibilidades, ou eles dão continuidade ao Matrix antigo e finalizam a história com o Keanu Reeves, com o Neo, salvando a humanidade, ou eles contam a história do novo escolhido, o novo Neo, e aí o Keanu Reeves não precisa participar, o que eu acho que seria um tiro no pé. Ou eles podem contar a história do surgimento da Matrix, contar a história que tá lá em Animatrix, contar a história do O Segundo Despertar. Mas é isso aí, pessoal. Essa notícia é muito boa. Eu sou um grande fã de Matrix. E bora rezar pra dar tudo certo, porque o último filme foi muito ruim. É isso aí, bora torcer pra dar tudo certo. Pessoal, ficando por aqui, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse novo filme de Matrix, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tudo de bom, aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais vídeo pra vocês. Fui! E aí E aí